Mais um projeto da Alemanha, dessa vez do estúdio de Thune Novitec. Os especialistas finalizaram o Lamborghini Huracan STO e apostaram em um novo design, já que a potência do carro já era suficiente. Segundo os especialistas, depois de todas as melhorias, a carroceria do carro tornou-se 75% de fibra de carbono. Além disso, rodas NL4 especiais foram feitas para o projeto com a ajuda do fabricante americano de discos Vossen. Existem duas opções de suspensão, ajustável ou rebaixada de 30mm. E a Novitec está pronta para personalizar as exigências do cliente. E se o cliente quiser ostentar, o escapamento pode ser feito de material Inconel, que é usado na Fórmula 1 e revestido em ouro 24 quilates.